E aí Ótima noite pra você ligado na tela da EA Sports, o tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola. Eu sou o Gustavo Villani, animado pra mais um jogão, aqui ao meu lado o Caio Ribeiro pra comentar o jogo. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Olha, a expectativa é pra um bom jogo, Caio. Villani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, né, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo. Tanto na marcação, como lá no ataque. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontos abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein. Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Na bola, que retomada. Defendeu meu goleiro. Atenção, bola curtinha por ali. Cortou, vem pro meio. Salva, grande chance, desvia. Desvia. Corta a defesa. Boa leitura do lance. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Conduz na moral pro ataque. Prefere ir por dentro. O zagueiro tá sem pai nem mãe. Dominou o cruzamento, tá apertado. Gol! De voleiro! Lindo chute, manda pro fundo do gol! Nesse replay a gente vê como eles tiveram paciência pra rodar a bola até encontrar o espaço. E não era fácil finalizar com a marcação em cima. Foi um gol de muita habilidade. Eu confirmo o placar 1 a 0. Fez o corte pra dentro. Toma a bola no ataque. Intercepta o passe na hora H. Olha a chance do contra-ataque. Zagueirão vendido. Gol! Pra aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar e é o gol da tranquilidade. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E depois veio um canudo a média distância que saiu uma bomba. Não tinha como defender. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Na bola, limpo, desarma. O time não abdica do jogo fora de casa, não. Tem mais posse de bola até aqui. E tem feito muito bom uso da bola. Controlam a partida, mas também buscam o gol. Vão vencendo o jogo por enquanto. Vilani? Vão vencendo o jogo por enquanto. Vão vencendo o jogo por enquanto. Vai puxando o ataque. Olha lá pra botar fogo no jogo. Gol! Dá esperança! Falta um pra empatar o jogo! Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Tenta. Lança por cima. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Chega a marcação numa boa. Para no goleiro. Tem rebote. Bobeada. Não aproveitaram o lance. E o time vem descendo para o ataque. Intercepta a bola no ataque. E ele bateu. Não, não, não. Não, não. Desta vez pega o goleiro. Se o goleiro não salvasse, era o segundo gol dele hoje. Cobrou. Manda na área. O Bandeirinha sinaliza tiro de meta. Falta clara o árbitro a pita. Os jogadores partem para cima do juizão. Confirmado. Mais dois minutinhos para a bola rolar. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. A pita arbitragem começa o jogo. Autoriza a arbitragem em bola rolando. Vamos para o segundo tempo. Evita a saída. Está valendo o lance perigoso. O time toca. Quem tem a bola. Duas, três opções para passe. Eles vão de pé em pé. Preciso. Intercepta o passe. Usa o corpo como se fosse escudo. Dá a dividida. Limpa na bola. Que medida de bola. Bela defesa. A bola de endereço. Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance como essa. A torcida está querendo o empate nesse escanteio. Atenção, escanteio curto. Bom corte. Eles vinham com perigo. Olha o gol de empate. Olha a batida. Passa que passa perto do gol. Quase sai o empate, Caioba. Fez o certo. Arriscou. Por pouco no empate o jogo, Guga. Faltou o capricho, garotão. Deu de graça. Que enfiada de bola no ataque. Arrepia para longe. Atenção, pode vir o perigo no ataque. Retoma a defesa. O ataque vinha com perigo. Olha que bola enfiada. Atenção, passe agora. Gol! Com a mão pesada, perdendo por dois, eles empatam o jogo. A marcação bobiou. O time armou um contra-ataque muito rápido. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. Que espetáculo é o futebol. Que reação. Jogo igual. Jogo empatado. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Ele vai descendo com opção. Deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. Interceptado. Foi bem. Mata o ataque. Bola enfiada. Quero ver. Recebeu o cruzamento. Está marcado. A bola gira de um lado para o outro. Eles buscam um buraco na defesa. Linda a bola enfiada. Que bomba foi essa. Ela passa para fora. De pertinho. De pertinho. Podia colocar ou não, Caioba. Deveria. Não precisava de toda essa força dali. Antecipou muito bem, fez o corte. O time puxa o ataque no último instante para tentar a vitória. entrega. Entrega a bola. Entrega a bola. Passe ruim. 40 do segundo tempo. Segue conduzindo no ataque. Segue conduzindo no ataque. Pega na marcação e sai. Escanteio confirmado. Escanteio confirmado. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Bateu no meio da área. Dá para acelerar, armar o contra-ataque. Atenção. Vai ser com drama até o final do jogo. Mais uma tentativa do gol da vitória. Apita o árbitro. Jogo empatado.